E aí mano, beleza mano? Aqui quem tá falando é menor do chapa, tá ligado tio? Hoje eu tô aqui invadindo o canal aqui, tá ligado? Pra poder dar um pião malandro, é isso mesmo, pião, tá ligado? Nós é o crime, não é o creme malandro, logo lançar uma xj que tá ali fora, tá ligado? Vamos pegar, dar um rolezão, chave do bagulho, e se as polícia colar, nós vai dar fuga malandro, porque nós é como? Nós é o creme, tá ligado? Tem dessa de idade não, tá ligado malandro? Que nós é o creme mesmo, papai, então tio, na moral, chega lá passageirão do bagulho, tio Na moral, vou até aproveitar e passar em frente à escola lá pra fazer uma graça, tá ligado? Se aquele da vizinha estiver lá, vou logo mostrar pra ele o que é o pião, mano Ele fica aí nesses rolezinhos, esses carrinhos aí, que o tio dele vai lá e lança o bagulho, tá ligado mano? Então vou mostrar pra ele o que é lançar mesmo, tá aqui ó, xj, tá ligado? Chama, fio Aqui o bagulho é louco mesmo, tio, é poucas ideias, ó, só o direto ali, direto no motor, não tem nem escapamento no bagulho, tio Eu vou levar o bagulhão lá na oficina lá pra não colocar um escapamentinho direto, aqui vai ficar só o cano, tá ligado? Vamos pintar ela, deixar lá como? Chavona, demorou? Toma aí ó, grauzão E depois, tio, vou ver se eu consigo tirar esse retrovisor aqui, malandro, pra deixar como? Bagulho, chave, toma aqui ó, só vai, tiozão Aí ó, xj, toma, mostra pra quem da vizinha lá não leva nada, rapaz, nós é o toque do bagulho, tio, ó, chama Vai, mendigo do caralho, comédia Na moral, passa Deixa eu colar lá na oficina lá dos moleque lá, tio, que eu vou dar um talento nessa bitela aqui, não, na moral, mano Não vai deixar como essa mini xj aqui, ó, chave, ó, ó, só o grauzão de ladinho ainda, tio, quero ver os caras mandarem o grauzão de ladinho igual a nós manda aqui, mano Toma, ó, de ladinho, ó, 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 vai Tá tirando, malandro, é isso aqui, ó, ó o vral aí, ó Toma, mini xj tá com, milhão, rapaz Ó, milhão no bagulho, chama, filho, chama Ó Cê é louco, tio, ó, grauzão, grauzão, pau Toma Ah, tá ligado, mano, aqui é o toque, tá ligado, passa Aqui é o toque do bagulho, mano Quem sabe, sabe, quem não sabe, meu irmão Senta e chora no bagulho, pai Na moral mesmo, filho Melhor do chapa aqui é malandro Não tem nessas ideias, não, tio Trombaquei da vizinha lá, vai ser só papo um pirulito pra cima dele, malandro Aí, na moral, tio, papo reto Deixa eu colocar aí de trás na oficina aí, vou dar o talento nessa moda aqui, deixa ela como Vou até ser a cor que eu vou pintar ela, tá ligado? Deixa o bagulho brabo Vai aí, menos ousado, cheguei no bagulho, mano, ó Tá ligado, tio? Chegamos no bagulho aí, malandras Papo reto, tio, é isso mesmo Que é o toque do bagulho, mano Vou dar um traço nesse bagulho aqui, meter um escapamentão cabuloso ali, tá ligado? Dar um jeito de arrancar esse retrove aí, tio Na moral, mano, e pintar ela de outra cor pra o bagulho ficar como? Ô crime, fechou, mano? Deixa eu lá pegar as ferramentas lá pra não fazer essa correria do bagulho aí, tio Aê, malandro, agora sim, mano, passo, ó, ó Chama, tio, chama Ó como o bagulho ficou cabuloso, filho, vai vendo Tá ligado, né, tio? Mais um golinho aqui, né, papo, um pirulito aqui Aê, agora sim, tio Pega a visão do bagulho aí, nós não conseguimos tirar o retrovisor não, tá? Sem ferramenta ali do retrovisor, mano, eu tiro aquele boné velho que tava aqui, mano Escapamentão só o canal ali, tá ligado? Vermelho, aquelas rodas pretas puxadas pro vermelho, mano O bagulho ficou como? Braba As mina vai pirar naquela ver o bagulhão aqui, tio Ó Tá ligado, né, o tamanho do bagulhete aí, malandro Vai Vai, tio, o bagulho aqui é louco mesmo, poucas ideias, malandro Tô falando que vou dar fuga da polícia A polícia brotar aqui é só papo e um pirulito É viral neles, mano, é fuga Fuga nós é como? Nós é toque do toque, tá ligado? Ó Vou só soltar uma palhetinha aqui pra todo mundo gerar aqui Toma, toma Matei no peito aqui, ó Tá ligado o bagulhão, ó Desliguei, tá no embalo aqui, ó Dá aquela buzinadinha da partida aqui, ó Toma E dá o esticadão, ó Toma Ah, tô falando que o bagulho é brabo, ó, ó, toma Toma, de novo, de novo, ó, toma Toma Vai É, tô falando, filho, ó, não é treinado, tio, desde pequenininho, o bagulho é louco aqui mesmo, ó, ó Ah, tá ligado, filho, esse jatão vermelho tá como? Roubando a cena, mano É assim que funciona, mano, rouba a cena mesmo Ó o grausão, ó o grausão, pau Esticadão, esticadão, na bitela A velocidade do bitela, filho, ó Tio, já tô andando a coma, tio, pra caramba, mané Polícia não pega aqui não, mano Só vem telecóptero no bagulho que não alcança não, mano Mas é o crime, é o toque Ai, caraca, mano Eita, pô, bati no bagulho, nossa senhora, mano Agora se machuquei aqui, não consegui frear, mas foi embaçado, tio Bati ali logo de frente Caraca, mano, na moral, pô, não aconteceu esses bagulho não, tio Cê é louco, não aconteceu aí numa fuga e tudo no prego Os caras pegam aí e metem bala, tio Não pode ser desse jeito não, mano Tá moscando, joão Mas porreto Ai, na moral, vou dar um rolezinho lá na quebrada, lá na favelona, tá ligado Depois de ir lá, não dá um jeito de dar uma... fazer uma brincadeirinha aí com os polícias, né, mano Dá uma fuga dos malucos aí, tio, poucas ideias Fazer um curvão aqui, brabo aqui, ó Vai É, tô falando, mas é o toque Aí, ó, aí, ó, favelão tá aí, ó, morão tá aí, tio, morão tá aí, malandro Ai, rapaziada, cheguei no bagulho, tio, cheguei, cheguei Eita, eita, que brincadeira, eita, que brincadeira do maluco ali Vamos aí, rapaziada, cheguei quebrando tudo, rapaz Ah, aqui, ó, vou dar um role aqui pra favela, aqui pelo turnê, aqui no bagulhão, tio Poco as ideias, malandro Eita, porra, ai, caraca Nossa, esse jota aqui tá difícil, hein, mano, vou lá pra você, mano, na moral, tio Deixa eu parar aqui na bicicletaria do menorzinho ali, mano Vamos lá tomar uma coca com ele ali, tá ligado Pô, vou dar uma roletada lá na cidade, mano Chamar atenção das minas ali, entendeu, mano Aí, menorzinho, cheguei na quebrada, vou tomar uma coca Aí, na moral, mano, já tomei uma coca com o menorzinho ali, mano Vamos fazer o quê? Vamos dar uma roletada ali pra cidade ali, entendeu? Dá uma chaveada ali pra rapaziada lá Pra nós ficar tranquilos, entendeu, mano Aí, ó Cê é louco, tio, aí, ó Na moral, fica suavão aqui, mano A gente, eu vou fazer uma ligação aqui pros meninos lá Pra ver onde eles estão fazendo o rolê, tá ligado Na moral, mas que que é isso aí, mano Caraca, tio Caraca, os policiais tá vindo aqui, mano Quem pagou de cago aí, tá aí pra dar Esse cara da vida aí, tio Nossa senhora, agora deu ruim, mano Agora deu ruim, agora quero ver pegar, quero ver pegar, tio Tô falando? Ah, cagoitaram eu aí, mano Essas tiazinhas lá da favela lá Ficam cagoitando aí Ficam que não tem menores andando de moto, mano Tá moscando assim que funcionar não Pra gato de cagoito pra cima de nós, não, tio Mas vai ficar tranquilo, vai ficar tranquilo, mano Vou meter fogo aqui nos malucos Que poucas ideias Toma, ó, ó o curvão brabo aqui, ó Chama, grauzão pra dar aquela chaveada Aí, nós tem que entrar no meio dos corredorzão aqui, mano Tem que dar, né Tá ligado, desbaratinado aqui, mano Passar nos corredor aqui pra dar Eita, pô, os gavetes do bala e minha aqui, mano Que isso aqui, tio Caraca, mané Eita, pô, hein Tem lugar sem sair daqui, tio Miserra daqui, tio Vai rapidão, os caras fecham ali, mano Eita, pô Ó os caras aí Aô, rapaz É a polícia, ó a polícia Sai daí, tio Caraca, mano Os caras tá vindo, hein, tio Aí, vou cortar por aqui, aqui, ó Caraca, ele tava ali bem na hora de entrar no beco ali, tio Na moral, será que eu vou conseguir dar a fuga desses maluquinhos, mano Eita, pô, nossa senhora, mano Pra porra, é, meteu logo a primeira pessoa aqui Pra não poder sair de coma, tio Ó, ó Tio, já tô, tá bem errando, mano Tá bem errando É, pô, caz Tá bem errando pra caramba Deixa eu ver onde eu posso entrar aqui Pra dar a fuga nesses caras aí, tio Cheio de viatura aqui, mano Peraí, peraí, peraí Já sei onde eu vou Já sei, já sei Já sei, tio, não é o jeito que vai Vira, vira Ó, não deixa a back de novo aqui, ó Entra logo aqui, ó Caraca, ele tu ligou errado, mano Peraí Ele tu ligou errado, mas dá pra não dar a fuga aqui, mano Dá pra não meter o louco aqui, ali Tem uma passagem ali Vai, vai, mal, tia Sobe, 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 sobe Vai, vai, sobe, sobe Sobe, aê, mal, subiu, subiu Boa, boa Só os polícias não passam com o helicóptero aqui Tá sua Eita, mano, não tem saído aqui, não Tio, moço ficou, hein Pode seguir, vamos desligar o bagulho aqui, mano Deixa lá aqui, tranquilo Vamos ficar só de olhinho aqui, mano Peraí Cadê os malucos, mano? As polícias tá lá Os policial tá lá em cima, hein, mano Ele tá de olho lá, mano Esse país vai subir aqui, mano Ele tá vindo aqui, caraca Ele tá vindo aqui Nossa, vai dar ruim aqui Foda aqui Vai, peraí Parece que ele tá Eita, mano, será que ele tá indo embora, mano? Deixa eu ver aqui Eita, rapaz, caraca Foi a fuga mais fácil que eu já fiz na minha vida, tio Meti fuga nos caras aí, tio Aí, tô falando, malandro Aqui é o toque do toque Nem precisei fazer força, tá ligado? Só papo um brulito Me escondi e já era Tá aí, ó Dei fuga Tô falando Aqui é o toque, malandragem Aqui é o toque, mano Sobe e desce a escada tranquilo, tá ligado? Ó, ó, ó Vai Sobe e desce a escada, mano Tô falando, tio Menor do chapa, rapaz Ninguém pega nóis não Aqui, ó O crime não é o creme, malandro É por isso que eu boto moral na escola, mano Tem que respeitar nóis daqui, mano Deu fogo na polícia E manda logo um grauzão aqui, ó Pá Ó, ó, ó Toma De leve aqui, ó Chama, filho Chama Chama que o pai tá on Aqui, ó Pai tá on, malandro Pai tá on, ó Tom Eita, pô Cê é louco, mano Mas é isso aí, rapaziada Curtir o bagulho aí, mano Então já estrada o like aí, tá ligado? Dá aquela chaveada no like aí Pra não ficar como Satisfeita aí, tá ligado? Satisfação geral aí, ó Compartilha com seus amigos aí Compartilha com seus trutas aí Pros trutas poder chegar aqui E dá uma satisfada também Num likezão brabo aí Pra nós aí, demorou, mano? É isso aí, rapaziada Tamo junto Se curtir aí Deixa nos comentários aí Que nóis traz de novo aqui, mano Menor do chapa que tá invadindo geral É poucas Até o próximo vídeo aí, rapaziada Tamo junto Fui! Tchau